Filha, nós vamos conseguir, filha. Gente, eu não acredito. Tudo de novo. Calma, filha. Fica assim não, filha. Calma, meu bem, calma. Tá tudo certo, tá? Olha aqui pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. Eu vou recuperar o seu carrinho. Olha aqui pra mim. Gente, vocês viram aí? Palhaço maligno. Seguiu a gente, pegou o carrinho da Pérola. E ele já destruiu todos os carrinhos dela. Toda vez que ela tem um carrinho novo, que ela tem uma coisa nova, ele vem, quer destruir. Ele não quer que ela seja feliz. Ele não deixa ela em paz. Mas eu não vou deixar isso assim. Eu vou recuperar o seu carrinho, filha. Tá bom? Ele já fez isso uma vez, gente. Vocês lembram quando ele fez isso? Fez tudo isso daí, ele não para nunca, ele não para nunca. Eu vou atrás dele. Chega. Olha aqui pra mamãe. Olha aqui. Olha aqui pra mamãe. Não fica assim, não. Olha aqui pra mim. Pessoal, vou esperar ela se acalmar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Que sim, meu bem. Não dá tudo certo. A mamãe vai pegar o carrinho de volta. Bom, galerinha, consegui acalmar a Pérola aqui, tá? Mas calma, Pérola. Falei pra ela que a gente não pode desistir. A gente não pode deixar ele achar que ele venceu. A gente não tem mais medo dele. Eu não tenho mais medo dele. Eu achei o pau e não tenho medo de usá-lo? Isso mesmo. Agora a gente vai atrás dele, porque eu não vou deixar ele destruir mais um carrinho da Pérola. Chega. Chega. Eu não tenho mais medo dele. Pra isso, Pérola. Então, ó. Toma. Você vai com esse? Agora eu te pego, palhaço maligno. Eu vou pegar dois, gente. Pra bater um na cabeça dele e um na canela. Olha, o que ele tá achando? Que ele é o rei de pegar os carrinhos das pessoas. Ele não sabe de um detalhe. Eu sei de uma coisa que ele não sabe. Essa floresta não tem saída. Ou você só sai nadando, ou você só sai pela mesma entrada que a gente tá. Ou seja, se ele correu pra lá, ele tem que estar lá. Mãe, sabe o que eu acho? Que a gente tem que ir pra ali. Porque eu acho que ele vai dar a volta, gente. A gente já vai dar de cara com ele. Não, a gente tem que ir atrás dele. Porque ele não tem saída pra lá. Ele vai ter que vir por aqui. Vamos lá. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu tenho um pouquinho de medo, hein? Eu não tenho medo. Falei que eu não tinha medo, mas... Gente, minha mãe, ela tem medo de tudo. Tudo mesmo. Fico preocupada com você. Ela tem medo até de um desenho, gente. O computador. Mas é o seguinte, eu não vou deixar destruir o seu carrinho, não. Eu vou encontrar esse carrinho. Eu vou. Vou. Tem que fazer silêncio que ele vai pedir pra gente. E olha que a gente encontrar ele. A gente vai dar um batecadinho. Não. A gente pega e corre. A gente tem que trazer alguns equipamentos. É. A gente tá indo muito... Mas se a gente esperar mais um pouco, ele vai sair daqui com o seu carrinho. Aí já era. Aí já era essa Ferrari. Você demorou tanto pra poder ganhar essa Ferrari. Verdade. A gente tava querendo muito essa Ferrari. E aí? Esse menino queridinho em minha casinha. Aliás, mas liga. Eu não queria criar minha casinha. Agora não é possível. Se ele quer criar o meu sonho. Todos os sonhos da perna. Eu vou pegar ele. Ele nunca mais vai aparecer na minha família. Filha, calma. 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 Se eu for. Estou falando com medo. Não. Sei. Você é muito... Você é muito medrosa. Hehehe. Gente, sabe por que a gente tem esse vídeo de verdade? Porque tem muita folha. E folha faz barulho. Então pode atrair ele. Ele pode nos pegar e vai dar tudo errado. Depois a gente vai ficar preso. Se a gente vê ele, você fica atraio da mamãe. Não vai enfrentar ele, hein? É crânico, avô. Não. Eu tô numa marreta firme, mãe. Eu vou destruir ele. Cadê o outro desse vídeo? Vê se protegê-lo. Hoje ele não descarta. Hoje não descarta. Ele só tem que chegar de certeza. Se ele estiver aqui ainda, porque ele é muito forte. Ele pode ter saído pelo rio. Não, ele pode ter saído. Ele pode ter dado a volta. Ele pode ter dado a volta. Ou ele pode ter tido um barco ali esperando ele. Pra poder roubar o seu filho. Isso é roubo. Isso que ele tá fazendo é roubo. Gente, vocês vão deixar bem? Eu vou deixar bem afiado. Pra bater nele. Agora. O final não vai na frente, né? Não. A gente vai colocar a mão na cabeça. Eu vou deixar bem afiado. Ai, não sei se eu falo que sou alguém. Ai, filha. Ai, filha, tá falando que é outra pessoa. É, não se falta a pessoa. É ele. É ele? Vamos lá. Tem certeza? Eu tenho, mãe. Agora que eu pego ele. Vamos lá. Calma. Não é, não é outra pessoa, filha. Filha, não vai dar uma irritada na pessoa errada. Gente, parece que é outra pessoa. Gente, parece que é outra pessoa. Não, não. Ele acabou. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Pega ele. Não, tá. Não, não. Pera. 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 Ele sumiu. Pérola, não faz mais isso. É arriscado. Eu não posso ter alguém furando ele. Vou pegar o seu carrinho. Vou embora. Não, pega o seu carrinho e vambora. Gente do céu. A Pérola foi mítida. A escada, não pode fazer isso, filha. Cadê o carrinho? Gente, ele acabou com o carrinho da Pérola. Filha do céu. Ah, não vou passei. Pera aí. Pera aí, vai apanhar pra você. Gente do céu, ele meõe fechar o carrinho da Pérola. Ele fechou o seu carrinho, filha Ah, meu coração Vamos tirar dali, pessoal Vamos lá tirar o carrinho dali Cuidado, filha Pessoal, vou tentar tirar Filha, não, 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 não mexe Vamos embora, vamos embora Vira seu carrinho, vira seu carrinho pra cá Vê se tá tudo certo com ele Gente, não só ele queria subir o carrinho da pérola Vai Força Ai meu Deus, eu não acredito Vira Força, meu bem Isso, força Força E aí Ele não fechou nada Ainda bem Mas calma, o carrinho não vai aguentar subir Essa subidona Eu vou te ajudar, vou te ajudar Pessoal, vou ajudar a pérola a tirar o carrinho dali Gente do céu, ainda bem que o carrinho dá inteiro Pérola, tá tudo bem Senta aí, vista tudo certo Vambora, filha Vamos, vamos ver Nossa, ele tava tentando destruir o motor do carrinho pra você não conseguir ligar Ou ele tava tentando fazer alguma coisa no fio pra você sofrer algum acidente, alguma coisa, filha Obrigoso Ainda bem que a gente chegou na água Vai, filha, muito, vambora, muito, vambora, gente Não dá mais pra gente ficar aqui Mãe, não é esse cara? É esse, ele vinha aqui E você não faz mais isso Você fez muito riscado Mãe, mas eu tenho que ir pra cima dele Senão ele nunca vai parar de ser isso Ele nunca vai parar de fazer isso Mas eu acho que ele nunca vai parar mesmo Vambora, gente Vambora, chega Bora, vamos levar esse carrinho embora Porque esse carrinho não vai pegar Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau É melhor que o Bruno Gente, tomem cuidado com o palhaço maligno, hein Tchau Acordo e sento todo dia, tomo meu café Quando o papai acordar já estou em pé Eu chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho pra piscina e já quero voar